Olá, eu sou o professor Dr. Luciano Bacilva Monezzo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interação entre planta e medicamentos. Vamos lá? Inicialmente, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o meu currículo, sobre a minha carreira profissional. Então, deixo aqui para vocês os meus contatos, o meu endereço de e-mail e o meu número de telefone e estarei à disposição caso tenham alguma dúvida, algum questionamento ou alguma interação que gostariam de fazer a respeito do assunto que a gente vai tratar hoje. Por formação, eu sou farmacêutico, formado em 2001 pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, Estado de São Paulo, Brasil. Na sequência, eu cursei o doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil, defendendo, em 2005, o título de mestre. Na sequência, realizei na mesma instituição o doutorado, com defesa em 2008. Seguem aqui algumas das publicações que realizamos ao longo da nossa carreira. Em 2019, tivemos uma publicação sobre o uso de plantas medicinais no Cerrado Brasileiro, na Bioscience Journal. Também publicamos um artigo utilizando antocianina, um pigmento natural derivado dos flavonoides, na Revista Técnica do Farmacêutico, em 2011. Uma outra publicação sobre antibióticos, ocorrida na revista Química Nova, em 2010, está disponível também para consulta na rede. Também publicamos um artigo sobre a atividade antitumoral de extratos obtidos de uma planta, com o nome Ageratum Conezoides, em 2009. Uma outra publicação sobre substâncias químicas produzidas por um fungo endofítico, na Revista Química Nova, em 2008, também está disponível. Para finalizar, temos também publicado um capítulo de livro em uma editora indiana, esse publicado em 2007, a respeito de produtos obtidos do metabolismo secundário de fungos endofíticos. Novamente, deixo aqui os meus contatos para quem, porventura, precisar. Meu endereço de e-mail e o meu telefone. Para darmos início, falaremos um pouquinho sobre o uso de plantas medicinais. O uso das plantas remonta tempos bastante antigos, onde cerca de 80% da população faz uso de plantas medicinais de alguma forma. Nos tempos remotos, as plantas eram utilizadas como alimentação, para fabricação de vestuário, construção de moradias e também em práticas religiosas. Uma das plantas bastante utilizadas nos tempos remotos é a digitalis purpúria, uma planta produtora de uma substância chamada de digoxina, cuja estrutura química está disponível aqui. É um agente cardioativo, com atividade cardiotônica, fazendo um aumento da força de contração muscular cardíaca, porém, uma planta que pode causar intoxicação. Essa planta era utilizada para a tentativa de homicídios, de mortes de pessoas, justamente porque a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica e pode causar problemas cardíacos severos se utilizada em concentrações maiores. Há relatos históricos da intoxicação por digitálicos por Vincent Van Gogh, onde nas suas obras é possível observar a predominância da cor amarela, devido à intoxicação por digitálicos, substância da mesma classe da qual mostramos a estrutura química no slide anterior. Uma outra planta historicamente relatada como planta tóxica é a tropa beladona, cuja produção de atropina ocorre em grandes concentrações por essa espécie vegetal. Essa substância tem conhecida atividade antiespasmótica e também causadora de dilatação das pupilas. E a história conta que essa substância era utilizada na forma de colírio, onde pingada nos olhos das mulheres, deixavam-nas com a pupila dilatada, ou as pupilas dilatadas, e isso transmitia uma imagem de uma bela mulher. Inclusive, é isso que gera o nome científico da planta como beladona. Outra planta relatada pela história causadora de possíveis intoxicações é a datura extramônio, cuja produção da substância escopolamina ocorre também em grande quantidade nessa planta, nas folhas e flores, que podem causar delírios. Então, ela exerce uma ação neurotóxica. Outra espécie relatada como tóxica é a estricnus nusvômica, cuja produção de estricnina ocorre também em grande quantidade nessa planta, e é uma substância que pode causar problemas respiratórios e até convulsão. Porém, a história conta que ela era utilizada em algumas formas de intoxicação, com a utilização dessa substância chamada de estricnina. Há relatos históricos de que Cleópatra utilizava extratos dessas plantas anteriormente apresentadas, como a tropa beladona, a datura extramônio e a estricnus nusvômica, para ritos, intoxicação e até morte de seus escravos. Também há relatos na literatura de que as feiticeiras ou as bruxas surgiram na mente, na idealização de pessoas que se intoxicavam pela utilização de extratos dessas plantas consideradas alucinógenas. Falaremos agora, então, sobre a interação medicamentosa no geral. A interação é definida como uma modificação de ação que uma droga pode causar em outra, um medicamento pode causar em outro, quando usados simultaneamente. E essa interação pode ser tanto fisiológica, ou seja, ocorrer por meio de medicamentos que agem no organismo, quanto por interação não medicamentosa, por substâncias endógenas que possam interagir no nosso organismo, quando usadas, obviamente, concomitantemente. São inúmeras as possibilidades de interações entre substâncias químicas no nosso organismo, principalmente porque existem mais de 30 mil medicamentos OTCs. Também existem mais de mil substâncias químicas isoladas que estão presentes em medicamentos que são prescritos. E também centenas de plantas, vitaminas e minerais que estão disponíveis para utilização pelas pessoas. O risco de interação aumenta de acordo com o número de produtos consumidos. Uma estatística apresentada por este autor, em 2009, relata que, para dois produtos em uso, o risco é de 6% de interações. Para cinco produtos, o risco aumenta para 50%. E para oito ou mais produtos sendo utilizados, o risco de interação pode chegar até 100%. As interações, elas são divididas em três. Primeiramente, a interação farmacêutica. Essa interação farmacêutica, ela ocorre quando há utilização de dois ou mais medicamentos e esses interagem entre si quimicamente, causando aí uma interação química mesmo antes de serem absorvidos pelo organismo. A segunda forma de interação é a interação farmacocinética. Essa interação ocorre quando um ou mais produtos interagem em processos da absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos produtos sendo utilizados concomitantemente. E a terceira forma de interação é a interação farmacodinâmica. Quando duas ou mais drogas, elas agem por mecanismos de ação similar. Ou seja, elas vão concorrer pelo mesmo receptor. Partiremos agora então para a interação entre plantas e medicamentos. Nesta tabela, publicada em 1998, estão algumas das plantas mais vendidas, as mais comercializadas nos Estados Unidos. Então a gente pode ver a presença aqui do ginkgo biloba, da erva de São João, do ginseng, do alho, da equinácea, sal palmeto e cava cava. Existem potenciais atividades dessas plantas que estão relatadas aqui na tabela e depois podem ser consultadas por vocês. E aí alguns casos relatados de intoxicação que ocorrem pelo uso dessas plantas. Vale ressaltar que são plantas de acesso comum, são fáceis de ser encontradas, são fáceis de ser compradas, adquiridas e elas não têm aí um controle de uso. Porém, deve-se tomar cuidado na utilização dessas plantas, principalmente quando se faz uso de medicamentos, obviamente. Nessa publicação de 2004, nós temos aqui algumas plantas, alguns medicamentos fitoterápicos envolvidos nas interações com medicamentos. A lista é bastante grande e obviamente vale a gente perder um tempo, vamos dizer assim, a gente deixar uma atenção especial com essas plantas. Porém, plantas de uso muito comum, que às vezes a gente nem se dá conta que elas podem interagir com medicamentos e os seus respectivos efeitos aqui, as suas atividades após a interação. Então, destacarei aqui algumas, como por exemplo, o alho, que é um produtor da substância chamada de alicina, que tem várias atividades no nosso organismo e que sob interação podem causar alguns problemas. Então, a gente tem que tomar um cuidado extremo na hora de utilizar essas plantas, principalmente se a gente estiver fazendo uso de algum medicamento. Obviamente, porque essas substâncias, elas interagem entre si ou podem interagir entre si, isso vai depender também da dose e pode causar algum problema, algum processo de reação, de interação e que possa trazer algum prejuízo para o organismo. Dividiremos a partir de agora, então, as interações entre plantas com alguns grupos de medicamentos. Começaremos pelos anticoagulantes. A primeira planta que falaremos, que interage com anticoagulantes, é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba é uma planta bastante utilizada por pessoas que estão em processo de envelhecimento e que estão já sofrendo com o esquecimento. As substâncias produzidas por ginkgo biloba, elas melhoram a circulação sanguínea periférica e, consequentemente, melhoram os estados de memorização que as pessoas passam durante o estado de envelhecimento. As substâncias produzidas por ginkgo biloba são derivados cumarínicos, cuja estrutura química tem esse núcleo principal aqui, fundamental, que interage com varfarina. Varfarina é um medicamento anticoagulante bastante utilizado em pacientes que estão em tratamento de doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. E a estrutura química tem também essa porção semelhante aos derivados encontrados no ginkgo biloba. Obviamente, ambas as substâncias, elas inibem a agregação plaquetária e, quando utilizadas em conjunto, uma pode potencializar o efeito da outra, podendo causar hemorragia. Outras plantas capazes de interagir com anticoagulantes são a sálvia, a angélica e o hipérico perforato. É muito comum a gente ver a utilização dessas plantas e as pessoas raramente levam em consideração o uso de outras substâncias, principalmente substâncias medicamentosas. E no caso de agentes anticoagulantes, essas plantas podem sim interagir, aumentando o risco da diminuição de agregação plaquetária, principalmente, e podendo causar hemorragias. Dando continuidade, falaremos agora de substâncias que agem no sistema cardiovascular. Outra planta de utilização muito comum é o hipérico perforato. Essa planta, ela pode diminuir os níveis céricos de digoxina, verapamil e estatinas, anti-hiperlipidêmicas, principalmente por induzir a atividade do citocromo P450. Então, é uma planta que deve ser utilizada com cautela quando se faz uso desses três medicamentos citados aqui. Outra planta capaz de interagir com medicamentos cardiovasculares, incrementando, então, os níveis céricos de digoxina, é o ginseng. O ginseng é uma raiz que pode, então, aumentar a atividade de fármacos cardioativos, como a digoxina, por exemplo. Esta é uma outra espécie vegetal capaz de incrementar, de aumentar o risco de hipertensão, no caso da utilização concomitante com agentes cardiovasculares. Também, a digitalis purpúria pode causar um efeito aditivo cardiotônico, ou seja, incrementar o efeito cardíaco. Já vimos isso anteriormente, ela é produtora de digoxina e, obviamente, fármacos cardiotônicos podem ter um efeito, um potencial efeito aumentado com o uso da digitalis purpúria. Dando continuidade, falaremos agora de interações entre plantas e substâncias que agem no sistema nervoso central. A primeira delas é o hipérico perforato, já apresentado anteriormente e que pode interagir em outros sistemas orgânicos. Ela interage, o extrato dessa planta ou o chá dessa planta interage com receptores seletivos da recaptura de serotonina, aumentando, então, ou melhor dizendo, diminuindo, então, os níveis séricos de medicamentos de uso psiquiátrico, principalmente, por também ser metabolizada pela enzima citocromo P450. Outra planta que interage com substâncias que agem no sistema nervoso central é a valeriana officinalis. Ela pode interagir com alprazolam e com analgésicos opioides e pode aumentar o nível de depressão do sistema nervoso central, principalmente, porque a valeriana produz substâncias causadoras de depressão do sistema nervoso central ansiolíticas e utilizada, obviamente, com outros ansiolíticos, pode causar problemas relacionados a estados maiores de depressão no sistema nervoso central. Outra planta que pode interagir com substâncias que agem no sistema nervoso central é o gincobiloba. Ele reduz a efetividade de anticonvulsivantes, principalmente, né, pela possibilidade aí de interação entre as substâncias, né, os gincolídeos produzidos por gincobiloba, já visto anteriormente em outros slides também, né, e ela também pode aumentar a atividade do aloperidol. Interação com agentes antidiabéticos Uma publicação de 2009 relatou sobre a possibilidade de interação entre essas cinco espécies vegetais Mas com agentes antidiabéticos. Em geral, essas substâncias, elas não promovem a diminuição, não deixam promover a diminuição dos níveis céricos de glicose quando utilizadas com agentes antidiabéticos. Para finalizar, falaremos aqui de alguns conselhos, de alguns aconselhamentos sobre a interação planta e medicamentos. Muitas plantas podem causar interações com várias drogas, com vários medicamentos. As potenciais interações entre plantas são principalmente com anticoagulantes e substâncias que agem no sistema nervoso central. Essas duas classes, elas devem ter aí um cuidado maior quando utilizadas e na intenção ou tentativa de utilização com plantas medicinais. Sempre converse com o seu médico se você usa alguma planta. E para finalizar, pense sempre. Se é natural, não faz mal. Essa afirmativa, ela não é verdadeira. Por que? Principalmente, o que é natural também pode se fazer mal pelo fato de as plantas serem mini laboratórios químicos que produzem substâncias e que agem no organismo, realizam os seus efeitos. Então, é interessante a gente levar em conta que, se for fazer uso de algum medicamento, conversar antes com um profissional da saúde, profissional da área, um médico, um farmacêutico, se você está fazendo uso de uma planta medicinal. Obviamente, porque elas podem interagir e podem causar algum problema de saúde relacionado ao uso concomitante de ambas as substâncias. Deixo aqui as principais referências e vale ressaltar que não há muitas publicações relacionadas ao tema interação planta-medicamento. Poucas publicações e essas publicações, elas geralmente falam a respeito das mesmas plantas. Então, é interessante que a gente faça aí uma leitura dinâmica, um estudo, para saber das principais interações com mais profundidade. Muito obrigado pela atenção de todos e eu estou à disposição.